Antevisão do jogo, o Real, Lino, como é que foi a semana de trabalho? Uma boa semana de trabalho, essencialmente. Trabalhámos bem, com intensidade, focados naquilo que é o jogo de sábado, para alcançar o nosso objetivo. São, aliás, duas derrotas consecutivas, mas onde há coisas boas a tirar? Obviamente. Penso que, apesar dos resultados serem negativos, não há que fugir a isso, é um facto, podemos tirar relações boas desses jogos. E o caminho, sabemos todos que é melhorar, que não foi tão bem, e continuar a promover com aquilo que estamos a fazer bem. Lino, é a tua primeira experiência no Campeonato de Portugal, como é que estão a correr as coisas? No campo de geral, penso que está a ser bom, estou a ganhar cada vez mais experiência. Aqui dentro, o grupo é bom, há uma competitividade enorme, e por isso isso obriga-me a trabalhar sempre nos meus limites. Mr. Fiago Zorro, mais uma semana de trabalho, estamos na reta final dessa semana, que conclusões a tirar de mais uma semana? Há uma semana, após uma eliminação na Ação de Portugal, já o dissemos, que era algo que não queríamos. Não podemos dizer que vimos de um jogo positivo, que não há derrotas positivas, o que queríamos era ter passado a eliminatória. Agora, sabemos que fizemos coisas boas, e aquilo que temos que fazer neste momento é retirar aquilo que é positivo, e aprimorar aquilo que está menos bem. Temos que encarar com naturalidade, porque o futebol é domingo após domingo, e nós sentimos-nos preparados para enfrentar uma equipa forte. Precisamente o Real, uma equipa forte, com um arranque de campeonato similar ao nosso, com os mesmos pontos, nesta altura, o que esperar dessa equipa do Real? Acima de tudo é isso. É uma equipa que, com muitos argumentos, que claramente aposta para os dois primeiros lugares, joga no seu estádio, tem um treinador muito experiente nesta divisão, ao qual nós respeitamos por aquilo que tem ganho, mas sabemos o nosso valor, sabemos aquilo que podemos dar, sabemos também no momento em que estamos e que queremos virar o momento, e por isso sentimos-nos confiantes, positivos, com a esperança de que vamos lá e vamos fazer um bom resultado. Jogo com o Real quase como um derby, muita proximidade aqui entre Real e Sintrense, importante também os adeptos marcarem presença num jogo com uma particularidade diferente, é à noite? Sim, não estamos muito habituados no nosso campeonato a jogar estas horas. Acima de tudo o derby é mesmo isso, é para os adeptos, porque, tanto de um lado como do outro, há muitos jogadores que não é da zona de síntese. Agora, sabemos que é um jogo especial para os adeptos, porque proximidade geográfica, e nós vamos deixar tudo em campo, vamos honrar a que a Muzola testimos, e queremos a harmonia.